Voltamos com o Frente a Frente hoje com a presença do secretário de Infraestrutura e Logística do Rio Grande do Sul, João Victor Domingues. E para entrevistá-lo, convidamos os jornalistas Eugênio Esmer, diretor da revista Amanhã, Samanta Klein, repórter da rádio Guaíba e do jornal da URGS, e Roberta Pinto, jornalista da rádio FM Cultura. E, secretário, a gente quer voltar, na verdade, porque a Roberta encerrou logo com uma pergunta. A gente estava falando em relação à Copa do Mundo, investimento e da CE, que está na sua pasta. O senhor disse que estamos pagando uma conta de que governos anteriores não estavam investindo, investiram menos do mínimo que deveria ser feito na transmissão de linhas de energia. E agora eu lhe pergunto, então, mas isso não é o principal entrave, a principal crítica que a sociedade faz aos governos, que se pensam em políticas de governo e não se pensa em Estado, em política de Estado? E em relação à Copa do Mundo, das linhas de transmissões que estão sendo concluídas, principalmente a substação do Beira Rio ali, que vai ser crucial para o evento em si, aqui na cidade de Porto Alegre, a gente também está enfrentando cada vez mais verões mais quentes, invernos mais rigorosos, isso aumenta o consumo de energia. Como que correr atrás desse tempo perdido e também pensar que cada vez mais vai ser necessário mais investimento nesse setor, nesse segmento, para não acontecer apagões ou desabastecimento de energia no Estado? Eu acho que esse tema da política de governo e da política de Estado, ela é fundamental a gente fazer esse debate. Quando um determinado candidato, e não foi diferente assim com o governador Tarso, a sua governadora Ieda, todos, enfim, vamos para uma eleição, para esse cargo máximo aqui no nosso Estado, ou a presidenta Dilma, enfim, os outros, tem que ter um programa de governo, mas esse programa de governo tem que ter uma agenda clara para o Estado, e não para os quatro anos só que eu estou governando. Eu acho que isso a cidadania tem que exigir cada vez mais, com partidos políticos mais fortes, com programas mais claros. Então, o governador Tarso Giego se apresentou para o Rio Grande do Sul dizendo isto, vou retomar o crescimento econômico, o desenvolvimento econômico do Estado do Rio Grande do Sul com inclusão social. Como que vou fazer isto? Com investimento em infraestrutura, com políticas de desenvolvimento econômico setoriais, com inclusão social e com uma boa relação com o governo federal. O Rio Grande do Sul estava de costas para o Brasil. E o volume de investimentos que já captamos junto ao governo federal para o Rio Grande do Sul é recorde. Só a infraestrutura nos próximos anos serão nove, quase nove bilhões de reais. Quer dizer, sem considerar a 448, a 101, a 116, a duplicação. Então, nós nos apresentamos desta forma. Pensando o Rio Grande do Sul e a nossa estrutura produtiva, de que forma? Valorizando a nossa matriz produtiva tradicional, a nossa agropecuária, o metal mecânico e etc. Olhando para a nova economia, polo naval é um exemplo. E tendo uma estratégia que faça uma fusão entre as duas. Em que a minha economia tradicional possa também fornecer insumos para esta nova economia. E criamos o programa do polo naval, do gás e do petróleo, que é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento. E fizemos uma política industrial, que é o único Estado brasileiro que tem política para 22 setores industriais fundamentais. Isto é política de Estado. Isto me gera a outra demanda para o setor que hoje eu coordeno, que é a infraestrutura. Como que eu tenho infraestrutura para crescer, para desenvolver? Então, isto para mim, mais do que um programa de governo, é um programa para o Estado do Rio Grande do Sul. E esse debate eleitoral que nós vamos passar agora, ele vai estar centrado neste ponto. Nós temos uma agenda política e uma agenda estratégica para o Estado. Que, na minha opinião, mesmo com seus problemas, algumas coisas não deram tão certo, outras demoraram para serem implementadas, tem um resultado positivo. O Rio Grande do Sul voltou a crescer com inclusão social. Bom, qual é a outra agenda que vai estar em contraposição a essa? A outra agenda vai ser, não, dá uma penteadinha aqui, uma penteadinha ali, ou vai ser assumida formalmente, politicamente e legitimamente, como a agenda do déficit zero, que não faz investimentos, ou a agenda... Então, essa disputa, ela está colocada. A gente vai fazer uma pergunta, desculpe, que eu acho que tem a ver com o cerne da resposta que o secretário estava dando, que é energia. O governo brasileiro, o Brasil monitora, evidentemente, o risco de apagão, monitora com indicadores objetivos. E o reloginho que mostra o controle do apagão, o risco do apagão, ele revela que esse risco vem crescendo. Vem crescendo de forma preocupante. O Rio Grande do Sul controla, objetivamente, com indicadores do risco de apagão. Que indicadores o senhor, como secretário de infraestrutura, pode dizer para todos os gaúchos que estão nos assistindo? Que indicador o senhor pode trazer para tranquilizar os gaúchos sobre o risco de apagão. Esse indicador, existe qual é ele? Ele está crescendo, ele está estável, ele está caindo? Esse controle é feito pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, tivemos ali no limite. Nós temos uma determinada capacidade de geração e transmissão de energia, de distribuição, mas geração e transmissão. Nós tivemos ali a 90 e poucos por cento desse limite por duas ocasiões durante o verão. Mas por que chegamos a esse ponto entre o que é gerado e transmitido e o que é consumido? Porque, em um determinado período, a usina Presidente Médici, em Candiota, esteve fora de operação e ela injeta para a metade sul toda a energia ali de Bagé em direção a Pelota, Santa Vitória, que é consumida naquela região. Ela parou por manutenção, mas nós tivemos um problema porque parou tarde demais, parou na época que não poderia parar, final de ano, onde o consumo geralmente é maior. O governo federal tem investido nos leilões de energia em várias formas, eólica, por exemplo, é uma, carvão. Aqui no Rio Grande do Sul, hoje, nós temos vários projetos de energia eólica sendo instalados. Nós temos, neste momento em construção, o maior parque de energia eólica, a maior usina de energia eólica, são três usinas em Santa Vitória, da América Latina. Isto vai diminuir ou terminar a dependência da metade sul em relação à usina Presidente Médici. Isto vai me dar uma folga no sistema. De um modo geral, essas obras poderiam estar andando mais rápido? Poderiam. Mas a estratégia já está traçada. Energia eólica é uma fonte que nos gerará, no Rio Grande do Sul, cinco bilhões de investimentos já nos próximos anos. Então, dessa parte, eu acho que estamos bem. Diferente do Nordeste, porque nós também estamos construindo as linhas de transmissão que vão conectar essas usinas. Porque não adianta, como tem no Nordeste hoje, ter a usina pronta e você não pode ligar na tomada, como se diz, porque não tem a linha de transmissão. Mas acho que faltou um ritmo mais acelerado, de um modo geral, em nível nacional, da implementação dessas obras nesta área. Acho que nós tivemos dificuldades. A senhora admite que o governo federal subestimou o risco de apagão? Não, acho que não. Acho que subestimar não, porque a estratégia estava pronta, havia esse risco no radar, em função do crescimento da economia, mas acho que algumas coisas não andaram tão bem assim, do ponto de vista do ritmo dos investimentos. Acho que aí é que teve esse diapasão de tempo que nos levou no limite aqui no Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul também tem uma posição geográfica muito complicada. Ele é na ponta do sistema. Então, se nós não tivermos linhas de transmissão que possam fazer com que outras fontes de energia, a não ser Itaipu, alternativas, cheguem aqui, nós sempre vamos estar expostos a uma situação mais dramática. Mas nós temos energia gerada suficiente. Com a entrada em operação das usinas eólicas, isto vai melhorar a nossa curva de desempenho. Mas o problema maior que nós tivemos foi falta de investimento aqui no Rio Grande do Sul e os temas que geraram aquelas quedas de energia foram, a gente diz assim, energético ou elétrico? Qual é a diferença do energético e do elétrico? O energético é não ter energia suficiente para tudo que é consumido. O elétrico é deu um curto circuito, caiu uma linha de transmissão. Estourou um transformador. Este é o elétrico. Então, nós estamos melhorando a nossa capacidade de resposta. E a energia solar? A energia solar, inclusive, agora, no final do ano passado, teve aquela missão à China e foram feitas tratativas com a Renard, uma empresa chinesa que também tem braços na Europa e estava tentando se trazer essa empresa aqui para São Leopoldo, ali para o Tecnocinos, para fazer uma geração de energia solar aqui no Estado. Isso está em andamento. As tratativas continuam. O protocolo, aquele que foi assinado, está em implementação. Nós teremos agora, em maio, a Semana da China no Brasil e será aqui no Rio Grande do Sul. E nós temos, os chineses têm interesse em investir no Brasil, definiram isso no Congresso do Partido Comunista Chinesa, na sua estratégia para os próximos 20 anos. Os BRICS, como parceiros principais, estão saindo um pouco da África, dos investimentos que fizeram na África e migrando aqui para o Brasil. A dificuldade é de compreender a nossa legislação, seja ambiental, seja tributária, porque ela, às vezes, é meio barroca mesmo. Então, nós firmamos um protocolo de intenções com o Banco Chinês de Desenvolvimento, o BNDES deles lá, onde eles possam financiar estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, o que tornaria mais fácil esse processo. E também estamos com uma expectativa muito positiva para que os chineses investam em carvão, em carboquímica aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos o nosso carvão, as nossas minas são praticamente a céu aberto, o que o custo de extração é menor, barateia. Temos um problema da qualidade do nosso carvão e o conteúdo de cinza que tem o nosso carvão, mas para esse processo da carboquímica, não tem problema, é um produto extremamente adequado a essa tecnologia. Então, estamos agora esperando essa delegação dos chineses, estamos em processo de contratação, a partir dessa parceria, de um estudo de viabilidade técnica para uma usina de carboquímica na região de Candiota. Eu estou apostando bastante nessa relação. Claro, veja, isso não é algo para amanhã, mas isso é pensar o futuro do Estado.